Aqui no Mar de Minas Tem o povo pescando, hoje é sábado né, então vem todo mundo aqui Aqui é a prainha, conhecida como prainha É uma praia municipal, praia né, municipal O povo vem pescar, é daqui que a gente, olha o bicho É daqui que a gente saiu pra, o pessoal saiu pro passeio de balão O ponto de encontro é aqui, às 6 da manhã no nosso caso E aqui fica a Rodriguinha lá, a tal da cachaça Rodriguinha Eu não sei se você assistiu o outro vídeo Se não assistiu Se não assistiu, não sei se vai ter o card Porque se eu lembrar de pôr o card na edição, eu ponho Se não Se eu gostar de pôr o card na edição, é complicado Porque tem que colocar depois que sobe no YouTube Nem sempre eu lembro Então se eu lembrar, tem Se não põe o link Se não puser o link, é a procura do vídeo anterior A gente comprou as cachaças da região pra experimentar E agora estamos indo numa delas Que é a melhor Na sua opinião E na minha, era outra Eu sou boca, você é river Eu sou expert, né Opinião de quem manja Na cachaça Como até? É Parece que tem processada Espero que tu não pegue o fogo Pessoal, chegamos em plena produção Aproveitar pra ver aí Tá meio fumaçado aqui, mas vamos ver O que que rola? Tá chato do Antônio 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 Ah, então, você é o Antônio? É, só o Antônio É porque nós fazemos a queima do bagaço, né? Pra tecer a cabelha O bagaço vai onde? O bagaço vai lá em cima Vamos lá, vamos começar do começo Aqui tá moendo O fermento tá no fundo aqui O fermento é só milho Usa o milho que ele induz Criar fungos e bactérias Que destrói as moléculas do açúcar Que tá formando em álcool Então aí é cana de açúcar moída com milho, hein, bá? É, a forma de milho aí Que agora Quando o traíso do caldo tá passando aí Ele levanta, ele tá aí Ele tá rodando aí, ó Ele não tá mais anotinho Tá, tá? Ele tá movimentando aí É, tá movimentando É É Pode ficar desse jeito aqui, ó O caldo amanhã Fica mais ou menos Esse já é o caldo fermento, entendeu? É, esse é o restante do caldo, né? O que é a gente dessa aqui, né? Aí sobe esse pouquinho aí Aí daqui, depois de fermentado Vem pra cá Aquela caixa lá É o caldo fermentado Aí ele vai vir pra esse aqui É, esse aqui é o alambi Esse aqui tá quente Porque é até o caldo lá Tá fervendo aqui dentro Aí sobe o vapor Pouquinho Dentro desse paninho aqui Essa cama Isso aqui é um paligado frio Que toma um resfriamento Toma um choque térmico Ah Porque tem serpentina aqui dentro Quando o vapor dentro Encontra o frio, né? Aí condensa Aham Tá aqui que é a cachaça Essa aqui já não é mais cachaça É o resto, a água clara Já não presta mais Onde é que está? Agora essa aqui É a cachaça Essa é a cachaça? É a cachaça E aqui tá fazendo o mesmo processo, sei lá Só que essa aqui é o alambi de cobre, né? Mais antigo aqui é dar um aço novo Esse aqui é o mais moderno Mas o... Não Mas o sistema de destilação é o mesmo Não muda em nada Porque eu vou novar um pouquinho A cerveza está me ouvindo A mentalidade feia A serpentina E aí sai Aí condensa Aí não tem nada E ela fica um tempo E aí você para o que vai pro barril Que vai no carro Exatamente Aí para o barril Primeiro é para que me ocupe Olha, em sinoco Ela descansa um certo tempo aí Quanto tempo, hoje? Ah, uns dois, três anos É bastante tempo É Porque a cachaça é um pouco mais descansada Melhor é a pica, né? Entendi E a partir dali É que vai para o torneio de madeira E lá vai virar uma cachaça especial Com aquela amarelinha, né? Que ela é bem suave, né? Ela não queima Ela tira e retira o que dela E é só o trabalho que usa aqui O torneio de madeira Tem aqui só a telas ali embaixo É a primeira que começa a sair aqui É descartada É a cabeça, né? É a cabeça A gente não pode pular Fala assim A cabeça e o rabo, né? Você aproveita o meio Porque é muito forte É Isso Mas é uma conversa importante O carvão é muito importante Para o filtro, né? O que é o carvão? O carvão é muito importante Para o filtro, né? Ah, chuta Você usa para várias coisas o carvão E essa é a cabeça Ou essa já é a cachaça? Não, essa já é a cachaça É, a cabeça já foi, né? Tirada E tem uma paella Que a gente mede ali, né? A graduação Ah, ó A gente mede Que tá no ponto A gente corta E essa aqui, ó Aqui eu não sei cortar Esse aqui é o rabo Comigo, popular E a água fraca Não contém quase alto nenhum mais Não tem um copinho Para esse comentário Ela sai, né? Eu tinha até um copinho Aqui eu vi Desse Então, essa Essa aqui Já não é mais Já É o rabo Depois do rabo Já acabou a parte boa E essa outra aqui É a que tá produzindo Ela é a cachaça Que vai ser comercializada Então fica ali nos tonéis descansando Entre um e três anos Descansando Depois vai pro carvalho Depois vai pra consumo Aqui passa pela madeira Algumas vão direto Sem passar Pela madeira Que é a minha preferida A branca Hum, vai aí Vai Doutro Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.